Bom galerinha, é o seguinte, depois de subir, eu tô vendo já o barulho, tô vendo a fumaça, mas não tô vendo nada ainda, mas vamos ver, né Arroz? Vamos ver o que a gente acha. Ih, rapaz, olha que louco, acabou. Caralho, moleque. Arroz, filho do ar, tem medo não, doido? Olha que isso, bicho. Que coisa mais linda, doido. Ó, tem que parar pra olhar direito, vai, tem que parar pra olhar direitinho, porque você não... Louco demais, louco, 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 galera. Que cachoeira é essa, doido? É a Matilde, qual é a Matilde? Alô, maluco, eu vou lá embaixo, vou nadar lá embaixo, só de raiva. Valeu. Tamo nós, a Kombi Arroz tá na estrada, moleque.